Gente, o nosso educador físico, Francisco Filho, veio hoje, tirou um tempinho dele, porque esse é um dos educadores mais solicitados que eu conheço. A gente consegue falar com ele no local de trabalho, mas é raro a gente conseguir trazer um profissional assim como o Francisco pra cá. Mas eu vou dizer por quê, porque ele é muito solicitado, viu gente? Mas ele aceitou o nosso convite e hoje está aqui pra nos explicar a importância de você fazer exercícios físicos e também fortalecer a imunidade e claro, mais do que isso, deixar com que o nosso organismo tenha uma defesa maior. Porque alimentação saudável é perfeita, mas ela precisa também sair do nosso corpo, né? E se você não faz exercício físico, você está aguardando algo bom, mas ruim também, né? Vamos, primeiramente é um prazer estar aqui no seu canal novamente, né? Ai, que bom, que bom. Sempre vou estar aqui, sempre convidar eu estarei aqui, né? É, porque a gente sabe, a gente sabe da tua batalha todos os dias pra trazer saúde e fortalecimento pros seus clientes, né? As pessoas que estão lá com você. Mas é uma oportunidade pra gente, né? Estar aqui falando sobre exercício, isso que é uma missão nossa, né? É a gente revolucionar a saúde através do movimento humano. Juntamente, né? Hoje foi falado aqui sobre nutrição, muito importante você saber se alimentar. O exercício, ele não fortalece só a questão da imunidade, né? O sistema imunológico, mas sim todos os sistemas. Muscular, respiratório, é melhor o sono. Então, o exercício, ele é o meio não medicamentoso, mas poderoso. Pra poder prevenir e tratar todas as doenças. E doenças cônicas, assim como é as gripes, as questões virais, bacterianas, que realmente invadem, né? Nosso sistema imunológico. Então, a gente tem que estar sempre com o proteger. Acaba mexendo com tudo, né? Porque quando você não tá bem fisicamente, você já fica preocupado. Aí você já pensa, meu Deus, será que eu tô com algum problema de saúde? Tô sentindo uma dor aqui. Nossa, será que é rins? Aí, tô sentindo uma dor aqui no meu joelho. Será que eu tô com algum problema no meu joelho? A gente costuma ser o médico da nossa vida. Sem saber que a gente não é especialista nesse assunto. E às vezes a gente tá com um probleminha ali, que é tão fácil de resolver. E você muitas vezes vai pra onde? Pra uma farmácia, pra uma drogaria. Quando, na verdade, seria interessante você buscar quando um especialista te mandasse pra lá. Mas a gente tem esse hábito de se automedicar. Sentiu uma dozinha, corre pra farmácia, corre pra drogaria. E a gente tem que parar pra pensar que, mais do que isso, exercício físico é um local ideal pra você cuidar das suas dores, né? Mas como você falou, né? Eu acho que falta informações. Então, nós estamos aqui pra poder informar, né? Epa! Pra espectadores. Vamos lá. Da importância que é você se alimentar bem, você realmente ter uma vida de exercícios regulares. Porque não é só, ah, eu tô sentindo dor, eu vou procurar um remédio ou fazer algo que faça aquela dor. Mas saber, realmente, como o seu corpo está funcionando. Sim. O exercício, ele vem realmente revolucionando. E, assim, porque as pesquisas mostram, são coisas recentes, né? Desde 1983, começaram a entender, realmente, que quando você fazia exercícios físicos, a sua imunidade melhorava. Até de 3 a 5 horas, aumentava os leucócitos, os linfócitos. Que são barreiras, né? Que protegem, realmente, o seu sistema imunológico de vírus e bactérias. Que isso, realmente, faz com que você tenha um corpo mais fortalecido. E não só isso, né? A gente vem pesquisando, mostrando que o exercício, realmente, é um meio que vem, realmente, pra poder ajudar as pessoas a viverem melhor. Verdade. Logividade, saúde, vigor físico, ter o emocional muito melhor. Porque isso também influencia na imunidade. O comportamento, também, influencia nessa imunidade. Que o exercício, realmente, combate isso. Várias pesquisas mostram que o sistema nervoso, o sistema muscular, que o exercício provoca essa adaptação e melhora. Tudo a ver com comportamento, também, com sono e outras ações do nosso corpo que fortalecem o nosso sistema imunológico. Bom, o inimigo da mulherada, das pessoas que não gostam, que dizem que não gostam de ir pra uma academia. Gente, a primeira história, você não gosta, mas tem várias oportunidades de você fazer exercícios, independente de ir só pra uma academia. Então, hoje, o Francisco veio aqui pra dizer pra você que o importante é você se mexer. E eu vou colocar minha mão a palmatória. A gente tem uma mania de dizer, eu não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo. Mas, quando você adoece, você tem tempo pra ficar internado. E assim, é sempre buscar, né? Eu acho que o exercício é muito democrático. Você pode fazer no seu apartamento, na sua casa, numa praça, na academia. Mas é sempre importante ter, realmente, o acompanhamento, né? E tem que ter muito cuidado com isso. E hoje, existe vários profissionais competentes. Hoje, existe também a questão da internet, que tá aí dando informações, assim, na palma da sua mão. Então, não tem mais como ter desculpa, né? Então, a gente tem que buscar algo e parar de desculpinha. E assim, entender, aqui eu quero falar pra vocês, que o exercício, ou você faz, ou então você vai estar, o quê? Doente. Então, não tem mais meio termo. Envelhece antes do tempo. Com certeza, assim, o seu corpo não se movimenta, você perde, realmente, algo muito funcional, que é você se movimentar. Então, é. Você diminui sua eficiência no dia a dia, sua funcionalidade, e isso provoca vários tipos de doenças, dores. Hoje, 85% da população sente você tirar dores nas costas, por quê? Porque não tem um corpo saudável e fortalecido. Então, vamos dar início às dicas de hoje. Pra quem tá em casa, tá paradão, quer começar a se cuidar, quer começar a se cuidar logo em casa, dali, então, você vai mexer com o seu corpo, vai levar pra sua mente aquela vontade de buscar uma academia. Às vezes, você tá em casa, você não faz exercício nenhum, isso também traz problemas até pra vontade, pra autoestima. As pessoas costumam dizer, comece o exercício, que o exercício te leva pra continuidade. Isso é verdade? Assim, é o hábito, né? Então, tem que começar. Ah, filho, como é que eu posso fazer, realmente, melhorar meus hábitos? Durante, eu tô sedentário, não consigo me movimentar, eu nunca fiz exercício, o que eu posso fazer? Procure uma informação, primeiramente, porque é muito importante, porque nós estamos falando aqui de imunidade. Quando você também faz exercício de uma forma inadequada, com intensidades elevadas, também isso baixa sua imunidade e não é legal também. Tem que ter, realmente, uma dose. Exercício também é como remédio, tem que ter uma dose apropriada, tem que entender isso. Primeiramente, vai ao médico, busque uma informação, faça um teste hoje pra poder liberar. Hoje, as pessoas têm um número gigantesco, né, depois da pandemia, até antes da pandemia, de mortes súbitas. Porque as pessoas não sabem como estão, né, não sabem o seu estado atual, e vão fazer, praticar exercício, vão comer qualquer coisa. Tem que ter uma adaptação primeiro. Então, assim, comece mais leve, entendendo o seu corpo, conhecendo o seu corpo, entendendo, realmente, o que você pode fazer. Hoje, uma caminhada já é interessante, um alongamento, você pode ir na internet ou procurar um profissional de educação física. Nós estamos aí, eu tô até procurando fazer um canal, né, no YouTube, pra poder passar, realmente, a base, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Principalmente, é interessante você fazer isso, Francisco, porque você é daqui do Piauí, o nosso clima também é diferente. Então, assim, um piauiense, trazendo essas dicas, ele vai trazer dicas principalmente pro Brasil, pro mundo, mas pro nosso Nordeste, pras pessoas que convivem aqui. Nós temos um ano inteiro de um clima muito quente. Até isso influencia sendo um profissional aqui da nossa região. Isso, mas, assim, tem várias formas de fazer, né, então você pode ficar em casa, você pode fazer um alongamento, você pode começar. Lógico que, aqui no Piauí, a prática, ela é maior dentro de academias, você tem ar-condicionado, fica um conforto melhor, isso também é interessante. Assim como países muito frios, não tem como fazer atividades fora, né, então não pode criar, assim, uma barriga, né, você precisa saber o que eu posso fazer e fazer o melhor do que nós temos. Vamos lá, então? Vamos sim. Eu vou te deixar à vontade pra você fazer os exercícios. Vamos mostrar pra quem tá em casa. Pessoal, nós vamos começar sempre, né, pra começar a atividade física, fazer um alongamento, né, a gente tem uma metodologia própria, a gente faz alongamentos dinâmicos, você movimentar o corpo em todos os planos, em todos os eixos. Então, eu vou fazer aqui alongamentos tridimensionais, que é importante, né. Aqui eu vou fazer um plano sagital, ó, e vou, ó, me movimentar, alongando meu corpo, toda a cadeia anterior, eu volto, respiro fundo, ó, vou movimentando. Sempre trabalhando o sistema respiratório, eu vou pro lado aqui, ó, posso fazer pro lado aqui, alongar, devagarzinho, se movimentar. Você vai sentir que o seu corpo tá se movimentando. Isso, eu posso pro lado, eu posso na diagonal. Isso, mudar os planos e os eixos. Depois que eu faço a liberdade de movimentar, né, que eu me alongo, deixo o meu corpo muito melhor pra poder praticar exercício, se eu vou começar a fazer movimentar, se eu posso fazer ameixamento livre, ó, ou então é só sentar e levantar numa cadeira. Isso, eu posso dar uma passada aqui, ó, e voltar, entendendo o seu corpo como funciona. Sempre fazendo de seis a dez repetições pra cada lado, tá? Eu posso aqui, ó, fazer o exercício de empurrar, respirando. Eu posso aqui, ó, o chão, ó, fazer pranchas baixas. Sempre fazer aqui, ó, uma isometria, segurar de dez a quinze segundos. Eu posso daqui, ó, já começar a fazer um outro movimento, ó. Dissociando minha lombar, meu quadril. Já melhorando aí a função do quadril e da coluna. Então, o exercício pode fazer de seis a dez repetições. Assim, se é unilateral, faz cinco pro lado, cinco pro outro. Se é bilateral, com um agachamento, eu faço seis a dez repetições. Sempre se movimentar, então, assim, eu posso fazer aqui em um metro quadrado, muita coisa. Começar, né, procurar informações, entender realmente o nosso corpo. Tem que estar sempre em movimento. A nossa maior função, realmente, é o movimento humano. E assim ajuda todos os sistemas, né, sistema respiratório, sistema muscular, sistema imune. Então, assim, o exercício, ele é saúde. Como eu falei no início, é o meio não medicamentoso, mas poderoso. Poder prevenir e tratar todas as doenças crônicas. Fiquei sabendo que eu estou com a minha imunidade baixa. Existe algum tipo de exercício que eu tenha que fazer de uma forma diferente ou não? Por exemplo, estou com a minha imunidade, ok. Mas, de repente, eu descobri que estou com a minha imunidade lá embaixo. Tem algum exercício ideal? O ideal é fazer em baixa intensidade. É se movimentar. E também se alimentar direito. E não se esquecer também de uma boa noite de sono. Assim, hoje as pessoas estão muito com depressão, síndrome do pânico, né, questão comportamental. E isso também é abaixo demais da imunidade. Então é procurar, procurar realmente entender o que é que você está, como você está no estado atual. E fazer algo realmente direcionado. Sem procurar especialistas. Não se autoavaliar e falar, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. E acaba realmente, às vezes, piorando. Procurar especialistas, vá ao médico, veja o que você precisa. Tome realmente, às vezes, tenha algum déficit, né, nutricional. Faça uma boa hidratação, seriamente direito. Tenha uma boa noite de sono. O exercício vai entrar também de uma forma como o sono é, né. É uma etapa também da imunidade realmente melhorada. Muito bom. Fazer o exercício, se você iniciar a sua manhã fazendo esses exercícios de fortalecimento, automaticamente você já vai trabalhando a sua imunidade, vai fortalecendo o seu organismo. Fez de manhã, há necessidade de fazer mais algum outro horário do dia ou não? Você começa, você começa devagar. Sim. Tem pessoas, né, que realmente dá pra fazer um treino à tarde, dividir, fracionar. Mas isso é pra atletas. Certo. Pra pessoas normais que querem realmente só saúde, qualidade de vida, longividade, uma hora de exercício bem feito, direcionada, na dose certa, é o suficiente. Muito bom. Trabalha o corpo inteiro, né? Sempre. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com o Francisco, como é que faz? Pra trazer todas as dicas. E é lembrando, questão de exercício é pra todo mundo. É pra quem tá magrinho, é pras crianças também. A questão é disciplina também, né? É começar. É começar. Tem que começar a criar um bom hábito e realmente ter uma boa saúde. É isso que nós precisamos. Saúde e longividade. Quem quiser entrar em contato com o Francisco, como é que faz? Primeiramente assim, pode entrar lá no Instagram, né, da rouba, IPS.oficial, que tem todas as informações, que lá é uma tradução no IPS. E lá nós temos vários profissionais, que realmente possam ajudar. O médico, o psicólogo, o nutricionista, o professor de educação física. Então, estamos lá com toda a equipe, né? E assim, vai conhecer, vai entender realmente como nós trabalhamos, que nós estamos lá pra poder entregar uma saúde e uma performance humana bem evoluída. Muito bom. Antes da gente encerrar com ela, a gente vai pro intervalo ou não? Não, matéria, né? Antes da gente terminar, eu queria que você ficasse de ladinho e desse de novo aquelas dicas de fortalecimento pra quem tá assistindo o nosso programa. Vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá. Começa pelo agachamento livre, ó. Agacha. Vou fazer 10 repetições. Isso. 3. Isso, agacha. Isso vai fortalecer aqui tanto a questão muscular, força muscular nas pernas, do core. Isso. Agacha 10 vezes aqui, eu vou fazer uma prancha aqui, ó, que eu vou fortalecer meu core. 10 segundos. Estabiliza. Segurei 10 segundos, vou fazer agora aqui, ó. 10. Mountain Clive. Sorciando aqui minha lombada, meu quadril. Fortalecendo o meu core. E ativando mais o meu quadril em flexão. Terminei. Subi, eu posso fazer aqui a passada aqui, ó. 5 pra cada lado. 1. 2. Sempre controlando a respiração e a postura. Atrapalhando nos planos. Isso. Parei. Respira. Vou fazer agora aqui, ó. Só vou marchar aqui, ó. Fazer o skip estacionado. Sempre contralateral. Respirando. Mostrando a postura. Movimento simples que eu posso fazer em casa, na praça, no apartamento, num espaço de 1 metro quadrado. Então não tem desculpa. É criar um hábito e praticar. Ok? Muito bom. Obrigada, Francisco. Que Deus abençoe sua vida, te dê saúde e coragem todos os dias. Que maravilha, hein?